Fala aí, beleza? Tudo bem com você? Meu nome é Felipe, seja muito bem-vindo aí ao canal Como Se Faz e esse vídeo é pra você que quer iniciar na automação residencial sem precisar chamar técnico, sem precisar passar um fio sem entender praticamente nada de parte elétrica na verdade você não precisa entender nada você precisa realmente só não ter medo de mexer, beleza? Bom, eu tô falando de um interruptor wireless, tá? compatível com assistente da Amazon e da Google que funciona através do aplicativo Smart Life que vai usar apenas dois fios ou seja, exatamente os dois fios que chegam no seu interruptor ou seja, na maioria dos interruptores residenciais chega somente dois fios que são os fios que vão ligados ali nos bornes do interruptor e é somente desses dois fios que você precisa pra ligar esse tipo de interruptor wireless, tá? e eu vou te explicar como é que ele funciona mostrar funcionando e te provar que é uma compra interessante pra você que não entende nada e quer dar o primeiro passo, né? ter a primeira experiência nesse mundo aí da automação residencial então bora lá pra bancada que eu vou explicar um pouco melhor sobre ele bom, agora aqui na bancada, tô com ele em mãos tenho também um alicate de corte, uma fita isolante e uma chave de fenda também tenho aqui essa gambiarra que é pra representar aí a instalação elétrica aí da lâmpada com um interruptor simples, né? que é um interruptor com dois fios exatamente como você vai encontrar aí nos interruptores básicos aí sem neutro, na caixinha onde não passa o neutro só chega os dois fios é claro que se você tiver um interruptor com duas lâmpadas que controla duas lâmpadas vão ter três fios, né? ou seja, os dois fios de retorno da lâmpada mais o fio aí que aciona elas beleza, mas no meu caso aqui eu vou simular com um interruptor único somente com dois fios, sem neutro, sem nada e aqui a lâmpada, aqui funcionando normalmente tá? interruptor comum a lâmpada também dois fios aqui a emenda, né? essa emenda geralmente você encontra lá no teto ela vai estar lá no teto junto com a lâmpada né? vai estar logo a lâmpada assim embaixo ou a luminária, enfim, não importa ela vai estar com essas emendas aqui com os fios e o interruptor é algo bem básico, bem simples, bem direto e uma lâmpada incandescente é um dinossauro, mas vou fazer um teste com ela também aqui dentro ele vem o que? vem o capacitor tá? e o próprio interruptor junto com parafuse, manuais, enfim pra quem não conhece não precisa se ligar muito aqui nesse capacitor não o nome disso aqui é um capacitor, né? mas não precisa você não precisa saber qual é a função nem pra quê basicamente ele vai fazer a função de suprir abre aspas, tá? o neutro, né? que no caso aqui ele diz que é interruptor sem neutro mas na verdade ele precisa da fase e do neutro pra poder funcionar pra poder ser alimentado, né? ele precisa dos dois fios mas aí o capacitor entra burlando isso eu vou explicar mais ou menos vou dar só uma pincelada mais ou menos como é que é lembrando que ele também ele é bifásico 220, tá? então ele vai funcionar tanto em monofásico 110 como em bifásico 220, tá? tanto faz a lógica é exatamente a mesma não muda nada então primeiro eu já vou direto pra parte prática da coisa a parte prática é o quê? é botar ali no lugar então antes de explicar qualquer coisa sobre o funcionamento dele eu já vou ligar pra mostrar que é bem simples é zero preocupação aqui minha carga toda tá ligada representando essa tomada aqui se eu desligar vai parar de funcionar mas no seu caso aí você não tem uma tomada pra poder desligar então eu aconselho que desligue o disjuntor eu desligando aqui tá representando que eu tô desligando o disjuntor beleza? então beleza o primeiro passo eu vou lá na parede onde tá o interruptor comum esse aqui tá representando o meu interruptor comum eu não tinha um interruptor daqueles de parede eu usei esse aqui mas o funcionamento é o mesmo é uma chave com dois borners onde na parede chegam dois fios e os dois fios vão ligados nele beleza? então o primeiro passo eu vou abrir aqui seria o equivalente você tá abrindo aí tirando o interruptor da parede da caixinha 4x2 abrir aqui os dois borners os dois fios chegando tirei boto meu interruptor de lado já pego aqui ó já ligo em L um deles em L e o outro em L1 tá? no caso meu interruptor ele é de três saídas tá? no caso aqui nós vamos usar só uma no link que eu tô deixando na descrição tem ele com uma, duas, três e até com quatro saídas aí você escolhe de acordo com a sua necessidade tá? se você estiver instalando isso aqui num local onde tem um interruptor que aciona mais de uma lâmpada ou seja é mais de um botão você vai ter o cuidado de ligar o L1 na lâmpada principal o que que é a lâmpada principal? a lâmpada principal é aquela que você vai abrir você vai ter que puxar o fio dela pra botar o capacitor que é o que a gente vai fazer agora no caso aqui se eu tivesse uma lâmpada L2, L3, L4 o que seja eu não precisaria tá mexendo nelas tá? só mexendo na parede na parte onde fica a caixinha e mexendo na lâmpada principal nas outras eu não preciso mexer tá? como eu só tenho uma obviamente ela é a minha principal bom liguei ele aqui L e L1 tá? no meu caso eu não preciso me preocupar tá? quem que fio é o que? qual fio que é o retorno de lâmpada? qual fio que é fase? qual fio que é neutro? eu não preciso me preocupar eu ligo do jeito que eu quiser aqui se eu quiser inverter tanto faz é só ligar aqui L e L1 beleza? aí eu vou lá no teto na minha lâmpada tá? no caso aqui tá na minha mão vou puxar a lâmpada e aqui a lâmpada são dois fios correto? aqui no meu bocal o que que eu vou fazer? eu vou simplesmente ligar esse capacitor aqui junto com o meu bocal na lâmpada ou se eu quiser descascar aqui um pedaço do fio e emendar aqui uma perna em cada ou eu ligo aqui direto no bocal no meu caso eu vou ligar aqui direto no bocal porque já tá aqui pertinho na mão e esse bocal permite isso mas se no seu caso não permitir é só você abrir um corte no fio e botar uma perna do capacitor em cada fio tá? exatamente assim eu vou deixar um desenho aí que vai exemplificar exatamente como é que é e vou ligar aqui pronto, ligado né? o que que eu fiz é exatamente o que eu falei liguei uma perna do capacitor em um dos bornes junto com o fio normal da lâmpada não mudei nada e a outra perna no outro também não tem lado certo eu poderia ligar dessa forma inverter o capacitor daria no mesmo tá? não preciso me preocupar com lado nem nada e agora no meu caso eu vou ligar aqui a tomada novamente no seu caso você vai lá e liga o interruptor pronto tá ligado tá alimentado tá funcionando beleza? normal você vê que aqui só tem dois fios e aqui somente o capacitor ligado aqui nos dois fios dá pra ver e ouvir aqui que ele aciona as outras saídas só que eu não tenho nada ligado e ela não vai funcionar beleza? somente a primeira que é a saída principal posso botar também a lâmpada incandescente que vai funcionar numa boa bom, agora ele já tá funcionando agora o próximo passo é cadastrar ele no aplicativo eu vou pegar aqui o primeiro botão no caso aqui é o botão que eu estou usando pra acender a lâmpada e vou pressionar ele até o botão começar a piscar fica piscando um ledzinho em volta dele ele fez até um bip aqui pronto abro aqui o aplicativo Smart Life se você não baixou é só baixar fazer o cadastro normal aí eu vou aqui em mais outros outros produtos configuração confirmo que ele tá piscando próximo confiro aqui a rede eu tenho que estar conectado ao meu roteador na rede 2.4 confiro a senha ok próximo e pronto é só deixar de adicionar pronto ele já identificou o dispositivo e já adicionou é só dar o nome ele eu vou dar o nome de sem neutro pronto o nome dele é sem neutro tá aqui ó switch 1 2 e 3 acionando o 2 e o 3 não acontece nada acionando o 1 ele acende a lâmpada normal 2 e o 3 se tivesse uma lâmpada obviamente iria acender seguro e pressiona aqui no switch 1 vou mudar o nome dele vou botar o nome aqui sala pronto virou switch sala como o meu aplicativo smart life já tá configurado junto com o meu assistente virtual eu posso dar o comando ligar sala desligar sala pronto poderia ser o nome que eu quisesse aqui se eu botar cozinha automaticamente o dispositivo da smart life já se comunica com o assistente da amazon e já altera o nome ligar cozinha desligar cozinha funcionando perfeitamente lembrando que esse processo de colocar o capacitor é somente na primeira lâmpada que você precisa fazer tá vamos supor que eu tivesse mais lâmpadas para ligar aqui no meu interruptor de 3 canais o meu é de 3 mas tem até de 4 como eu disse no link que eu estou deixando na descrição vamos supor que eu fosse ligar mais lâmpadas aqui nas outras eu não preciso nem mexer eu deixo elas do jeito que elas estão tá por isso ele é muito simples de ligar eu não preciso fazer teste eu não preciso verificar a tensão e seria da mesma forma se fosse um bifásico 220 seria a lógica seria a mesma eu não precisaria me preocupar com posição quem é L1 e quem é L isso eu estou falando referente a L1 e L tá quando tem a parte de mais L2 L3 L4 você vai colocar o retorno da lâmpada certinho de acordo com cada interruptor tá mais uma vez eu estou deixando o esquema aí e agora eu também estou deixando o esquema aí como se fossem 4 lâmpadas como é que seria a lógica num local onde tem uma caixinha com 4 interruptores como é que seria a lógica disso aqui tá bom bom esse foi o interruptor sem neutro pra você que não quer se estressar com problema de ligação de fio com instalação chamar técnico ele é muito versátil e bonito ele tem um ledzinho suave e azul antes que vocês perguntem não dá pra desligar esse led tá ele é um led fixo mas ele é extremamente suave ele é o tipo de coisa que não faz brilho à noite muita gente acha que esses leds brilham à noite incomodam à noite cara é impossível que esse led te incomode beleza um detalhe um detalhe que eu esqueci de falar ele também é RF tá então você pode cadastrar um controle E433 pra acionar ele também que vai funcionar lembrando o link dele na descrição tô deixando também o link do grupo do WhatsApp aí na descrição lá no fim da descrição e deixando aí do lado o QR Code que leva direto pro grupo do WhatsApp do canal lá você consegue falar diretamente comigo tirar dúvidas e também tem uma galera lá que tá disposta a ajudar trocar uma ideia trocar opiniões beleza se esse vídeo te ajudou em algo não esquece de deixar o seu joinha e compartilhar aí pra quem quer que possa interessar beleza também costumo ajudar sempre a galera que deixa seus comentários aí no YouTube pode deixar pode escrever a sua dúvida que eu sempre respondo beleza bom é isso espero que tenha curtido valeu um abraço e fui